Fala galera, começando mais aqui um operando, lembrando que esses vídeos, a intenção é mostrar que o mercado não é tão complicado assim que você pode ser um trader da Atom, operando o nosso canal sem risco para você e aqui no nosso simulador você tem a chance de aprender, de treinar, de começar essa profissão, essa vida de trader então temos novidades, mostrei no último operando, agora você pode montar a sua tela do jeito que você quiser com as janelas aqui, então você monta e desconta o que você realmente quer acompanhar do mercado então cotação rápida, você tem aqui o dólar, tem o preço, quanto que ele está hoje de variação em relação ao fechamento e aqui você tem as informações importantes, preço de abertura, máxima, quantidade de negócios, fechamento, mínima, volume, etc bom, eu fiz uma operação hoje aqui no nosso simulador para mostrar aqui para vocês não tive tempo de fazer, outras estavam aqui na real o mercado hoje está um pouco melhor, hoje não tem tantos buracos assim nos últimos dois dias de operações e deu a seguinte estratégia a estratégia do dia foi bem simples, aconteceu às nove e cinco aqui esse daqui cancelado foi o nosso stop, não esqueça de colocar o seu stop porque se você não colocar o seu stop, você não vai criar o hábito de montar a sua estratégia com o stop e isso vai te custar muito caro lá na frente, então toda estratégia tem que ter uma chance de ganho então tem que ter uma estratégia de ganho e uma estratégia de perda se você perder qual é o seu limite de perda então foi uma compra feita aqui no 30,5 e uma venda no 35 olhe sempre o preço médio, tá? então como foi feita essa compra? você vai lá em compra, por stop e coloca programado para comprar a sua ordem então por exemplo, está 34, 30,5 quero comprar se tiver 35, você coloca no 35 e coloca 34, 35,5 por que meio ponto para cima? porque o preço do stop vai disparar a sua ordem e daí sim vai registrar no book então a sua ordem não está registrada enquanto você, enquanto não dispara esse preço por stop então o preço por stop é o disparo que envia para o mercado, tá? então você pode colocar uma compra, por exemplo, aqui e ele vai ficar aberta até bater esse preço então ela vai pegar, sim vamos cancelar aqui antes que peguem porque essa não é uma estratégia, tá? então vamos lá aí você coloca, então foi feito assim por isso que tem o preço 31 só que saiu no preço médio 30,5 então olhe sempre o preço médio em seguida foi feita uma venda no 34,35 tá? então foi colocado, saiu no mesmo preço não é uma ordem de stop e aqui estava nosso stop no 28,5 então foi colocado no 29 para disparar até o 28,5 não pegou pegou graças a Deus o nosso ganho foi lá e cancelou não esqueça de cancelar o seu stop em seguida, tá bom? resultado 2,250 é mais do que suficiente aí para você bater as nossas metas do simulador do Max Trader então o mais importante para um trader é focar na estratégia olhar uma estratégia que ele faz sempre e focar olha, essa daqui foi feita no gráfico de 5 minutos do dólar então o candle aí de 5 minutos certo? onde a máxima naquele momento era os 30 e daí eu coloquei acima do 30,5 se rompesse então os 30 se pegasse o 30,5 aí sim ia comprar e foi o que aconteceu então o rompimento do candle de 5 minutos que eu já mostrei em vários operando tem mais de 150 vídeos iguais a esse você pode ir lá e assistir para você ver as estratégias deu muito certo rompeu, veio fechar o gap aqui podia ter pego até mais pontos mas a gente pegou aí o suficiente para fazer um belo resultado financeiro certo? o mercado continua com oportunidades de ganho se você tiver tempo de operar mais tempo durante o dia, etc com certeza você pode ter mais resultado mas vale lembrar que o item essencial para o gold trader é a paciência olhar o mercado e identificar se é momento de entrar então essa paciência de entrar na hora certa vai fazer toda a diferença do seu resultado ok? e se você tem alguma dúvida não esqueça que nosso site tem várias informações tem todas as opções para você começar a sua vida de trader então tem vídeos gratuitos tem os nossos cursos palestra gratuita tem tudo o que você precisa inclusive o segundo congresso do trader que é sobre ações então em breve teremos também agora o simulador de ações você também vai poder operar ações quer descobrir como? participe do congresso totalmente gratuito vem logo pra Atom a gente está esperando você